em 300 metros, vire à direita na rua Professor Álvaro Costa esquina moto em Vicente Pison, mostrando um pouco aqui da avenida Vicente Pison aí é o velho Passat, né? galera, a avenida aqui Vicente Pison, olha só, foi toda regualificada olha só que bacana, vamos mostrar um pouco aqui, né? olha só que lindo aqui, ó, fica bem organizadozinho, né? aqui na avenida Vicente Pison, bem bacana aqui, ó vire à esquerda na rua Princesa Isabel e depois vire à direita para permanecer na rua Princesa Isabel vamos entrar nessa aqui, galera, ó olha só que bacana Vicente Pison evoluiu muito, galera, tá tudo bem organizado, ó olha só em 100 metros, vire à direita na avenida Dolor Barreira tudo bem organizado aí, ó vire à direita na avenida Dolor Barreira e depois vire à direita na rua Professor Álvaro Costa o reforço aí aqui do guarda municipal, né? vamos até ali o... as casas novas ali da caixa, né? vire à direita na rua Professor Álvaro Costa é isso aí, é ali, hein? essa daqui é a avenida Dolor Barreira e ali é a avenida Álvaro Costa, né? aqui à direita, ó aqui é o famoso Vicente Pison Valda XRE mostrando aí um pouco das belezas do nosso Ceará, né? em 150 metros, vire à direita na rua Novo Farol Rua Novo Farol, aqui no Vicente Pison galera, é muito bom de se morar aqui, viu? vire à direita na rua Novo Farol aqui, galera, sempre tem, olha só lá mais jato tem de tudo aqui, viu? aqui sempre tem showzinho ao vivo showzinho aqui final de semana sempre tem, né? serestazinha, né? e aqui, galera, ó aqui é a nova casa, né? olha só aqui é a nova casa da caixa bem bacana aqui, ó ficou bem bacana, né, rapaziada? aqui, ó show de bola, viu? em 200 metros, vire à direita na via local Norte, Sul 01 vamos mostrar agora ali um pouco descendo ali o Super Lua, né? vire à esquerda na rua Novo Farol aqui é a famosa caixa d'água no Vicente Pison 150 metros vire à esquerda na rua o professor Álvaro Costa dia de domingo a feira é aqui, viu, galera? vire à esquerda na rua o professor Álvaro Costa famosa pizza ALP pizza Castelo da Pizza aqui é muito bom de se morar, galera tem muitas opções aqui, viu? muito animado o bairro muito bom e aquele abraço aí para o Assis Assis Oliveira, né? olha só que bacana em 150 metros vire à esquerda na rua Josias Paulo de Souza é isso aí Paulo Josias, Paulo de Souza mas vamos pegar a avenida aqui, ó que é a avenida aqui conhecida do Super Lua, né? e aqui dá acesso lá ao campo vire à esquerda em direção à Rua do Dourado e depois vire à direita na Rua do Dourado o campo terra e mar lá embaixo e aqui é o famoso ABC, viu, galera? vire à direita na Rua do Entardecer e depois vire à direita na Rua Pescador João Santana vamos encerrando por aqui, galera só dando um giro aqui pelo nosso bairro Vicente vire à direita na Rua Pescador Chico Binda e depois vire à direita na Rua Estrela do Oriente olha só onde eu tô entrando no famoso buraco vire à esquerda na Rua do Horizonte e depois vire à esquerda o famoso buraco, ó olha só lá da XRE aquele abraço para o nosso amigo Assis em 200 metros vire à esquerda na Rua Elba Cora tem uma apertada vire à esquerda e aí e aí e aí